Estamos agradecendo a live aqui a Gilto Fimais Por que negar teu abraço? Com essa maneira tu é um tão fria E o que eu sei, eu não sei se por mim Por que esse gesto é só o fio Com essa maneira tu é um tão fria A distância que eu sei, você não tem se por mim Por que esse meu fundo é meu fundo Seu mundo que eu nada mais Eu sou fio da sua alegria